Quando você sai para fazer uma boquinha, faz num bistrô, num pé sujo, numa lanchonete, nós já voltamos com um papinho sobre estas palavras muito curiosas. A viagem das palavras é cheia de curiosidades, não se faz em linha reta, dificilmente esta vinda do latim se faz em linha reta, e há caminhos que se bifurcam. Veja, você sai para comer e faz uma boquinha, ou faz uma boquinha em casa, antes da merenda, e você pensa que a merenda é uma coisa recente, começou lá na tua escola, fazendo a merenda à tarde ou no meio da manhã, mas a merenda é romana, é de antes de Cristo, é aquela porção de comida que você faz no meio da manhã ou no meio da tarde, antes do almoço ou antes da ceia, para não ficar muito distante uma refeição da outra. Mas veja, você faz uma boquinha que veio de boca, do latim buca, mas quando você vai dizer que alguma coisa foi feita oralmente, você não diz bucalmente, não é? A prova oral, o sexo oral, a oralidade e não a bucalidade. Então, nós usamos o latim buca para fazer a palavra boca, mas usamos o latim os, oris, para fazer a palavra boca também, que era no latim clássico. E assim as palavras vão se fazendo. É o povo que as constrói, que as elabora e depois ela é submetida ao crivo da lexicografia, dos dicionários, para entrar na língua escrita. Em geral, são autores que abonam estas palavras. Veja, o pé sujo passou a designar um lugar onde se podia entrar sem sapatos. O sapato foi um símbolo de qualificação social. Então, podia entrar de pé sujo, naturalmente estava andando ali pelo barro, pela poeira e entrava nesses lugares, onde fazia uma boquinha. E às vezes essa boquinha evoluiu para refeições, para o prato feito e depois para um cardápio. E o cardápio foi originalmente um livro de rezas. Ali estava a relação dos momentos litúrgicos, o que se ia fazer em cada momento. E veio para a mesa para substituir, no português do Brasil, a palavra menu, ou menu, como nós dizemos a portuguesado. Os restaurantes podem se chamar também bistrô. Bistrô, provavelmente, veio da invasão dos cossacos na França, que chegavam aos restaurantes franceses com aquela cerimônia toda. A cozinha francesa é cheia de delicadezas, de tratos cerimoniosos. Eles no restaurante, cujo nome veio também de restaurar, do latim restaurare, recuperar as forças, restaurar. Eles queriam comer depressa. Então, eles diziam bistrô, que numa língua do leste europeu, o dialeto daqueles soldados queria dizer depressa. E aqueles que serviam depressa passaram a ser mais frequentados, então, pelos cossacos. E essa palavra entrou no francês, de onde veio ao português. A taberna é da antiga Roma, do antigo Portugal, dos primórdios de Portugal. Inclusive, na taberna, havia, naquelas tabernas onde entravam as prostitutas, havia um ramo verde na porta. Ali podiam entrar as rameiras, que passaram a ter essa designação. A mulher casada, mulher séria, a moça de família não entrava ali. Havia um ramo na porta, avisando que ela não podia entrar ali, porque se ela entrasse, seria confundida com uma rameira. As palavras fazem esses caminhos. Não é por linha reta. Às vezes, não tem nada a ver com a origem. Outras vezes, tem. Mudou de significado. Ampliou esses significados. Ou, então, os negou. Nós conhecemos várias palavras que não têm nada mais a ver com a origem. Nós trataremos disso outro dia. Muito obrigado e até de repente. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri